Tendendo à importância que a saúde representa na vida das pessoas, a Câmara Municipal de Órbitos nunca se demitiu da vontade e da responsabilidade investida nela. Pretendendo sempre melhorar a oferta de serviços, saúde, tendo em vista a construção de estratégias de promoção do bem-estar físico, psíquico e social de todos os municípios. Uma intensa colaboração intersectorial tem permitido ao município estar bem consciente das necessidades. Esta parceria com a SESNORTE, inauguração desta candidatura, apresentada à Missão Continente com o Projeto de Mônica Especial, é para nós motivo de orgulho. Relativamente a esta imagem, a imagem do cão, que até acabou por dar um carinho de nome ao projeto, que é o projeto do cão. Não é o projeto do cão, é o projeto que tem esta imagem, é um cão muito especial, que nos ligou há uns anos, é um cão que eu acabei por adotar, porque o Dr. João apareceu no Centro de Saúde com ele, antes de levar para o canil, portanto foi adotado do cão do canil, mas sem entrar no canil, portanto é o canil, e é um cão que isto foi há 10 anos. E realmente foi o primeiro cão que tive e sensibilizou-me de alguma forma para que pode ser um cão num contexto de família. As terapias assistidas por animais, que não são realmente uma novidade, o que me pareceu foi que em termos de terapia familiar, de terapia assistente, poderia ser um caminho muito novo. O continente e a missão continente, a quem quero, obviamente, prestar a minha justa homenagem pelo apoio que deu a estes projetos, mas não só a este projeto, mas a todos os projetos na sua dimensão social ou de solidariedade, que me parece que é de enaltecer. Mas dizia eu que o melhor prémio é de facto olhar para pessoas e permitam-me a confidência e a minha relação com ele, permite-me também poder partilhar, enquanto cidadão, não enquanto Presidente de Câmara, mas enquanto cidadão, a minha relação com ele, permite passar um testemunho de enorme alegria, de enorme orgulho em relação àquilo que eu vi antes deste projeto. que eu vi antes, aquilo que eu vi antes, aquilo que hoje é a pessoa do Valdemar, é absolutamente distinto, é diferente. Eu olho hoje e converso com o Valdemar, quando há uns tempos atrás eu não conseguia, ou ele não conseguia conversar, olhar-me nos olhos com a vontade. A sociedade e a perda de valores leva a uma disfunção da comunidade ou a perda de conceito da comunidade e, portanto, naturalmente, quanto mais projetos desta natureza e de outra natureza, seja através do projeto educativo, seja através deste tipo de projeto que tem relação com a escola, ou eu diria o transbordo da escola pública para o espaço público, que ajuda nesta, digamos, o enlace de comunidade, para nós é fundamental.